Vem pra cá porque ao longo do ano nós contamos tantas histórias aqui no Balanço Geral, né? Foram inúmeras broncas da comunidade, muitos casos de polícia, pedidos de ajuda. Por aqui muita gente pôde dividir angústia ou sofrimento com milhares de pessoas e encontrar conforto na solidariedade. Hoje, há dois dias do Natal, vamos contar duas dessas histórias. A primeira é a do seu Antônio e Dona Margarida. O casal perdeu tudo no incêndio e conseguiu recomeçar com a ajuda de muitos sergipanos. Vamos conferir. Um reencontro emocionante, cheio de lembranças e palavras de ânimo. 2016 jamais será esquecido. Dona Margarida define um ano tão difícil em duas palavras, superação e solidariedade. Hoje eu me deito, me acordo e sei que eu tô com a casa que Deus me deu. Deus tocou no coração das pessoas que foi escolhida aqui na terra pra me ajudar. Dona Margarida e seu Antônio fazem questão de mostrar cada cômodo da casa nova. Mas essa alegria nasceu da dor. Nós mostramos o drama deles aqui no Balanço Geral. Depois de 44 anos de casados, tiveram que começar do zero. No início deste ano, o fogo queimou não só da casa, mas a fonte de sustento. As ferramentas de trabalho de seu Antônio. E como recomeçar com dignidade? A resposta foi a solidariedade. No novo lado casal, o resultado da generosidade que trouxe de volta tudo o que a tragédia engoliu. Móveis, roupas, comida e até o enfeite da sala. Muita gente atendeu ao apelo feito através da TV Atalaia. Por isso, a lista de gratidão é repleta de nomes que jamais serão esquecidos. A nossa querida TV Atalaia foi 10 na nossa vida. Foi 10 mesmo. O nosso querido Walter Franco. Que homem maravilhoso. Eu já tinha carinho por ele. E hoje eu tenho um carinho dobrado por ele. Porque ele foi uma pessoa muito, mas muito, primeiro assim na nossa vida. As duas pessoas, fundamental na nossa vida, fundamental foi minha filha Priscila, né? E a minha filha Simone. Ela que... Isso ajudou muito. O incêndio que destruiu a casa do casal aconteceu em março. Meses depois, eles ainda contam com a solidariedade. Esta máquina de lavar chegou esta semana. Quase todos os dias, alguém para na porta deles e oferece uma mão ajuda. O dia 29 de março de 2016 foi um divisor de águas nas vidas deles. Na nova casa, tem até um cantinho para seu Antônio guardar o material de trabalho. Dona Margarida ajuda o marido, principalmente, atendendo os clientes ao telefone. E mesmo tendo passado por tantos momentos difíceis, eles nunca pensaram em... Não desistir. Saber que existe um Deus que tudo pode. Me despeço de Dona Margarida e seu Antônio, feliz por saber que estão bem. O abraço é de agradecimento por compartilharem com a gente esse testemunho de esperança e gratidão. O desejo é que 2017, para estes dois, seja repleto de boas histórias e de mais superação. Que eles possam viver tranquilos e realizar os sonhos. Eu espero comprar uma casa. Que Deus vai me ajudar. Nesse Natal que está se aproximando, eu peço a Deus que abençoe cada um, do maior ao menor. Até aqueles que traziam a cesta básica, eu pedi o telefone para depois agradecer. Eles diziam, não, foi Jesus que mandou. Então, que Deus abençoe esse que usou o nome de Jesus, né? Amém. A nossa sensação é de dever cumprido. Muito bom ver que a família está bem. E o principal, estão vivos. E como diz o ditado, vão-se os anéis, ficam suzinhos, não é verdade?